Boa noite, eu sou Mara Nalva Sampaio Bárbara, tenho 53 anos. Sou Luberta, tenho 18 anos. Eu me chamo de arte, tenho 40 anos. Meu nome é Rússia, desde o dia do 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 dia. Eu, quando comecei a trabalhar nova, com 8 anos, para ajudar a minha mãe a criar meus irmãos, não tive a oportunidade de estudar. Eu estou aqui na escola para ler e escrever. Estudar mais e mais, quero aprender a ler, a escrever, assinar meu nome, ler a Bíblia. Meu sonho é ser professora. Meu sonho era aprender a ler e escrever para mim, ler um livro de receita para aprender a fazer bolos, doces e salgados. Veterinária, quero ser uma veterinária, para cuidar dos bichos, aqueles que contentei não estão bem. Mais pra gente, ter uma casa, só minha, não ficar dependente de ninguém. Estou na escola, procurando aprender um pouco mais, porque na minha escola eu tive a oportunidade de estudar. Eu estou aqui para mudar, ser uma pessoa melhor, ter um futuro melhor e acabar de melhorar mais. Eu não vivo dependente de ninguém, só do meu Deus, eu sou Esther. É isso que eu quero, vou continuar porque Deus quer e Deus pode. Eu sou Eja Santo Aleixo. Eu sou da Eja. Eu sou Eja Santo Aleixo. Eu sou Eja Santo Aleixo. Eja Santo Aleixo. Eja Santo Aleixo. Projeto Identidade com Dignidade. Essa é a nossa história. Viemos para fazer a diferença.